Olá, esse é o Filosofia em Comum, nosso canal de filosofia. O nosso assunto de hoje é a ignorância. A ignorância é um assunto que faz parte da história da filosofia, dos mais importantes. Contudo, na nossa época atual, ela tem sido vivida por muitas pessoas como uma espécie de capital. E é por isso que nós podemos falar hoje de uma ignorância populista por oposição àquela velha ignorância dos filósofos, que era respeitada e tratada como um valor cognitivo e moral, moral no sentido de ético, de um valor que constituía o ser humano e que representava justamente o nosso limite como seres nos relacionando, seres relacionados a um outro, a um cosmos, a uma vida, a uma história, aos outros objetos, aos seres que existem e que significava, sobretudo, na sua origem, a capacidade humana de, compreendendo o seu próprio desentendimento, a sua própria incapacidade de saber, ligar-se, relacionar-se à alteridade. Então, a história da ignorância começa com aquela frase de Sócrates, bem conhecida, na qual ele diz que sei que nada sei. E quando ele diz sei que nada sei, ele, ao mesmo tempo, sugere que as pessoas possam investir no autoconhecimento. Então, vem aquela expressão que vocês encontram por todo lado, que é o gnot salton, que significa principalmente ousa saber, busca saber, tenta conhecer a ti mesmo. E a ignorância, ela está por trás disso como um impulso ao saber. Então, nesse sentido, na origem da filosofia, ela é um valor moral, um valor ético e um valor existencial. Contudo, na história da filosofia, surge também um filósofo chamado Nicolau de Cusa, que vai falar de uma douta ignorância, que é justamente essa ignorância dos sábios, daqueles que, sabendo os limites de si mesmos, os limites do próprio conhecimento, respeitam a possibilidade de conhecer essa alteridade, esse outro, tudo aquilo, afinal de contas, que diz respeito ao que nós ainda não sabemos, mas que podemos saber. Ou aquilo tudo que é muito maior do que nós, aquilo tudo que está muito acima da nossa capacidade de compreender e que constitui o mistério do existir, o mistério da existência. Então, dessa ignorância tratada como um valor moral e ético e existencial na história da filosofia, nós passamos para essa ignorância que se transformou ou que foi transformada no capitalismo, num verdadeiro capital, ou seja, numa espécie de valor em si. E, nesse sentido, a ignorância não é mais compreendida como um limite que organizava a nossa relação com o saber e o conhecimento. Mas a ignorância passa a ser um fator de identificação. É como se fosse bonito, bacana, como se fosse melhor você ser um ignorante na nossa época do que ser uma pessoa culta, uma pessoa que questiona, uma pessoa que se pergunta, e quando eu falo uma pessoa culta, eu não estou falando no sentido da cultura das elites, entre aspas, a cultura erudita, entre aspas. Estou falando da cultura do seu próprio local, do seu próprio contexto. É como se essa cultura local, essa cultura do seu próprio contexto tivesse sido suplantada por um tipo de cultura que foi produzida pelo capitalismo com o objetivo, justamente, de capturar os corpos, as mentes, os indivíduos, as subjetividades, ao serviço do próprio capitalismo. E essa cultura que foi produzida pelo capitalismo é o que a gente chama, então, de indústria cultural. Uma cultura que visa ocupar o espaço mental, o espaço afetivo, o espaço da crença das pessoas. E essa indústria cultural, ela ocupa, ocupando todos os espaços, ela também suplanta outras experiências culturais. E ela se coloca como uma espécie de linguagem e de forma de vida que, ocupando todo o espaço, se tornam hegemônicas no mundo da vida. Então, nós podemos falar de uma indústria cultural relacionada ao cinema, às artes visuais, de uma maneira geral, ao audiovisual, sobretudo, àquilo que se transmite na internet, no rádio, que se transmite na televisão, que se transmite também, enfim, através dos filmes. Mas nós podemos falar também de uma indústria cultural da religião, de uma indústria cultural da alimentação, de uma indústria cultural da roupa, da moda, e assim por diante. Então, todos os setores da vida ocupados por essa indústria cultural que nos serve uma certa noção de um saber, entre aspas, de um conhecimento, entre aspas, que vai ser dado como verdadeiro e que vai passar a ter uma espécie de valor em si. Quando eu falo de um valor em si, significa que isso que tem um valor em si, como, por exemplo, a ignorância, ela não admite mais comparação com a ignorância dos outros e, tampouco, com o saber e o conhecimento dos outros. E essa incomparabilidade é que coloca esse fator como algo de absoluto, algo que, portanto, não pode ser relativizado. Então, imaginem que no capitalismo, a ignorância não poderá ser relativizada. Ela valerá como algo absoluto e será jogada para cima dos outros, nesse seu potencial, nesse seu lugar de absoluto, ela será jogada para cima dos outros de uma maneira prepotente. Então, quem tem outra visão das coisas, quem estuda e faz ciência e pesquisa e investiga, será maltratado diante desse valor absoluto, será maltratado e, às vezes, será perseguido diante desse valor absoluto da ignorância que foi instaurada como verdade. E aí nós podemos citar, desde Galileu Galilei, perseguido lá no começo da Idade Moderna por ter sustentado a hipótese do heliocentrismo, ou seja, de que a Terra era redonda, de que a Terra girava em torno do Sol e, não o contrário, a Terra não era mais, como no geocentrismo, o centro do universo. Imaginem que Galileu Galilei foi perseguido pela igreja naquela época e, hoje em dia, muitas pessoas continuam sendo perseguidas porque defendem também a ideia, defendem, aliás, a verdade científica de que o planeta Terra não é um planeta, enfim, plano, que o planeta Terra não é, não é, enfim, um planeta chato, é um planeta redondo, digamos, e um planeta que faz parte de um sistema solar, não é único, não é terraplanista, enfim, a hipótese terraplanista é uma hipótese da ignorância tratada como um capital, é essa ignorância, então, que nós podemos chamar de ignorância populista porque ela coloca inimigos, cria um inimigo, o inimigo é esse outro, esse sujeito que vai justamente questionar o terraplanismo, por exemplo, esse outro que vai acreditar ou defender ou levantar a hipótese e a tese científica, né, de que, afinal de contas, o planeta Terra não é plano, o planeta Terra é redondo, o planeta Terra faz parte de um sistema solar e faz parte de um universo muito maior do que ele e esses sujeitos, então, que defenderem essa ideia, essa visão do planeta Terra serão tratados como inimigos por aqueles que defendem o terraplanismo, que é uma visão da ignorância populista, uma visão que trata, portanto, essa inverdade, essa falsidade, essa ilusão da Terra plana como um valor em si. E por quê? Porque a própria ignorância se transformou num valor em si, um valor pelo qual as pessoas acreditam que elas não precisam estudar, não precisam tentar entender, que ninguém é melhor do que elas no sentido de fazer uma pesquisa, que ninguém pode apresentar uma hipótese melhor no sentido das pesquisas que vão conquistando resultados que são profícos e que são verdadeiros. Então, isso é algo que nós precisamos e devemos, por uma questão de ética relacionada ao conhecimento, nós precisamos analisar, precisamos discutir e precisamos trazer à tona numa sociedade que faz um verdadeiro culto capitalista da ignorância, no qual a ignorância passou a ser o grande capital, passou a ser o grande valor, um valor que não admite nenhum tipo de relativização. De fato, o que se constitui a partir desse culto da ignorância, dessa ignorância populista que constrói uma verdadeira identidade dos ignorantes contra aqueles que estudam, a gente acaba vendo o fenômeno do anti-intelectualismo, do negacionismo científico, que é nosso dever, enquanto cidadãos e cidadãs, questionar. E uma coisa muito importante para a gente entender tudo isso é compreender justamente a fonte. De onde sai tudo isso? Porque a pessoa que age em nome dessa ignorância populista, ou seja, esse que vem com o discurso negacionista, com o discurso anti-intelectualista, ele mesmo acredita, através de um mecanismo de compensação emocional e psicológica, essa mesma pessoa, ela acredita que foi ela que criou a teoria que ela mesma está transmitindo. Ela acredita que o terraplanismo, por exemplo, que ela defende, é uma criação dela, que ela está falando como se ela fosse a pessoa mais sábia do mundo, que ela detém a verdade. É muito provável que essa pessoa tenha esquecido, não tenha percebido que o discurso terraplanista não foi inventado por ela, mas foi inventado por aqueles que são os donos dos meios de produção da linguagem. Nesse caso, os donos do discurso religioso, aqueles que produzem o discurso religioso, o discurso que é o discurso midiático, e muitas vezes também os falsos cientistas, aqueles que reproduzem em verdades como se elas fossem verdades científicas, porque é isso que está em jogo, por exemplo, na hipótese do terraplanismo. Então, é bem importante a gente saber que existem donos dos meios de produção da linguagem, que as pessoas, elas reproduzem discursos que foram previamente inventados para que sejam reproduzidos por elas. Nesse sentido, muitas pessoas, a maioria das pessoas, aquelas pessoas que não pensam, que não refletem, mas que praticam a ignorância populista no seu dia a dia, essas pessoas são simplesmente meios de transmissão de discursos prontos. Elas simplesmente são transmissores, repetidores, são replicantes, a gente pode dizer, desse tipo de discurso, e muitas vezes elas sequer sabem o que elas estão falando, e não sabem nem muitas vezes explicar de onde e por que elas estão falando o que estão falando. Então, uma coisa muito importante para a gente entender esse culto da ignorância, essa ignorância populista, é entender que nem mesmo, que nesse contexto, nem mesmo a própria pessoa que reproduz o discurso foi a inventora desse discurso. ou seja, o pobre coitado do cidadão que repete o discurso, ele não criou o seu discurso, evidentemente, por isso mesmo ele é um repetidor, e ele não teve nem sequer esse direito, ele foi tirado dele através dos processos de produção discursiva, foi tirada dessa pessoa a capacidade de inventar o seu próprio discurso. e por isso que a gente vê naqueles que são os repetidores uma espécie de pensamento copy-paste, o pensamento do copia e cola, esse pensamento que é uma repetição, um pastiche e uma coisa meio que uma bricolagem, uma mistura de muitas coisas em que o pobre do indivíduo não sabe sequer o que ele está dizendo e ao não saber o que ele está dizendo fica ainda mais fácil para os donos dos meios de produção do discurso, os donos dos meios de produção da linguagem dominarem o corpo, o espírito, enfim, a subjetividade desse sujeito do enunciado que não é ele mesmo o agente, ele é o agente do enunciado, mas ele não é o sujeito do enunciado, ele simplesmente repete a posição de um sujeito que criou um texto de uma maneira ventríloqua para que ele reproduza esse texto, então nem o direito de falar ele tem, ele fala como uma espécie de gravador que repete, repete, repete alguns pedaços de discurso que ele foi copiando, seja porque escutou no púlpito da sua igreja, seja porque leu um pedaço de bíblia, seja porque viu alguma coisa no jornal nacional, ou viu, seja porque pegou aí na internet, nas redes sociais, uns trechinhos de falas, de ideias, pega muita coisa de ouvido e sai repetindo, então não quero dizer com isso que todas as pessoas precisam ser especialistas em todos os assuntos, ao contrário, quero dizer justamente que nós temos a liberdade de não ser especialistas, mas para não sermos especialistas e emitirmos as nossas opiniões, nós temos que pensar muito bem no que estamos dizendo, saber o que estamos dizendo e poder fundamentar o que dizemos e naquelas áreas onde nós somos especialistas, nós devemos usar o nosso saber para reconstituir a esfera pública que depende justamente da nossa capacidade de sermos especialistas em certas áreas e sermos ignorantes em outras e essa ignorância que nós temos ela precisa ser uma ignorância tratada como um valor ético e moral, uma ignorância portanto que é capaz de perguntar, que é capaz de se posicionar diante dos outros saberes de uma maneira respeitosa e buscando conhecer e a partir daí desse jogo entre conhecimento possível e ignorância ética a gente pode reconstituir a esfera pública com base no diálogo que é o que constitui o que instaura o que fundamenta a política como ontologia da condição humana. Muito obrigada! Inscrevam-se no nosso canal e acionem as notificações que aí toda semana a gente manda para vocês novos vídeos. Muito obrigada e até a próxima! Obrigada!